Joga, joga pro coroa na onda da balinha Viajei no seu malote, vou sentar na sua motinha Tá calor, deu praia e eu fico assanhadinha Me levar pra treta pra me dar uma linguadinha, vai Eu já tomo uma olhadinha, vai Lambi a minha marquinha, vai Que eu já tomo uma olhadinha bandojinha Bandejinha, bandejinha, vá, que eu já tô molhadinha, vá, minha Marquinha, vá Que eu já tô molhadinha, bandejinha, 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 bandejinha Fécha, mona Joga, joga pro coroa, na onda da balinha Viajei no seu malote, vou sentar na sua botinha Tá calor, deu praia e eu fico assanhadinha Me levar pra treta pra me dar uma linguadinha Vai, que eu já tomo uma olhadinha Vai, lambe a minha marquinha Vai, que eu já tomo uma olhadinha Bandejinha, 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 bandejinha Vai, que eu já tomo uma olhadinha Vai, que eu já tomo uma olhadinha Vai, bebinha, marquinha Vai, se prepara e começa a chacoalhar, mona Bandejinha, 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 bandejinha E aí? Bandejinha Eu, eu, eu